Bom dia, sétimo ano! Bom dia! Tudo bem com vocês? Por favor, pegue o livro de leitura e produção de texto lá na página 74. Já tá, nós estamos prendados. Desculpa, um minutinho. Ô, Júlia, você pode tirar seu fio, por favor? Não consigo, senão eu não escuto. Se vira. Nossa, agressividade. Vazia contra as baixinhas. Não, é porque a gente... Nossa, deixa eu falar. Deixa, deixa eu falar. É porque, chato, é porque a gente, às vezes a gente faz a sessão juntas. Aí a gente liga, a gente chama, até ela fica com esse fio. Aí eu já mandei ela tirar. Realmente, Júlia, tira esse fio da E.M.A. Ela tá me irritando. Ô, Ana, já que você tá falando, Ana, lê pra mim lá o número um, por favor. Não, 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 não. Por favor. Quer só ler? Eu acho que eu tenho um mega tripé, né, pra deixar meu celular no fio, que tá bem certinho. Só um pop-it-sock, já tá ótimo. Então vai, Mariana, só uma carta. É verdade. Leia com atenção os trechos a seguir e faça o que pede. Pode ler um e dois, ó. Por favor. Trecho 1. Um menino de uns 10, 11 anos, pés no chão, vinha andando pela estrada de terra, na fazenda, com a gaiola na mão. Só o porte de uma hora da tarde. A menina deu uns 9, 10 anos e é de carro com o pai, novo dono da fazenda, gente de São Paulo. Ela viu o passarinho na gaiola e pediu ao pai. Olha que lindo, compra pra mim. O homem parou o carro e chamou. Ô menino, o menino voltou, chegou perto, carinha boa. Parou do lado da janela da menina. O homem. Esse passarinho é pra vender? Não, senhor. Isso, esse trecho é do primeiro texto, né? Só um minutinho, Mariana. E a gente já sabe que no final ele fala o que pra menina? Que depois ele dá. Ele dá o passarinho no dia seguinte, que ele não precisava de dinheiro nenhum. E pelo jeito, o pai da menina oferece muito dinheiro, né? Ele fala que dá pra comprar um saco de feijão, né? Vou passar. Dá 80 mil e dois reais. Isso. Então vai, trecho dois, Julinha. Voltei pra livraria enxergando de um olho só. Inventei uma história triste para Isete e fui embora. Fiquei vagando pelo pé e não havia sentido em mais nada, em mais nada mesmo. Queria morrer. O Enem tinha me deixado maluca. De verdade, chovia pra caramba. Eu era um caso perdido. Uma nerd condenada a solidão. O Enem é outra expulsa da festa da vida. Corcunda de Notre Dame. Entrei no cinema, lá dentro estava escuro como um útero. Tirei a outra lente para poder chorar. Aí é que eu não vi mesmo a porcaria do cinema. Isso, certinho. Trecho dois, o ponto. Profundo, né? Tadiga, ela fala que ela parece uma corcunda de Notre Dame. Penetra e expulsa da festa da vida. Eu era um caso perdido. Olha o jeito que ela se sente de dar sal. Tadiga. Ana, letrinha Ana. Pergunta e resposta. Não há? Eu vou colocando no chat a resposta. O pouco narrativo é diferente dos contos estudados. Qual deles é narrado em primeira pessoa? Marque no texto palavras, expressões que ajudaram você a responder a questão. Trecho dois. Trecho dois. Agora... Voltei. Fiquei. Inventei. Mas que menina esposa. Muito bem. Você grifa essas palavrinhas aqui, ó. Voltei. Ué, travou aqui? A resposta da perguntinha é assim. O trecho dois está em primeira pessoa. Eu já ponho no chat aqui. Aí você vai grifar no texto as seguintes palavras, ó. Voltei. Fiquei. Me. Eu... Fui. Fui também. Fui também. Fui. Entrei de novo. Entrei. Não tinha colocado. Eu. 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 Pode ser tudo aí, ó. Eu não vi. Eu não vi. Opa, não tá achando? Trecho dois. Mariana, na primeira linha você grifa, voltei. Inventei e fui. Depois, na segunda linha, você grifa, fiquei. Tá. Tá. Terceira linha, me. E na terceira linha também, eu. Eu era um caso perdido. Eu. A terceira linha, eu. E me também, bom. O me, ela já grifou. O ele tinha me deixado. Esse me é marca de primeira pessoa. Depois, lá na frente. O entrei também? O entrei também. Esse já tá na quarta linha, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Na penúltima linha, você vai grifar aqui, ó. Eu não vi. Todas essas palavras mostram que o texto está em primeira pessoa. Certinho. Quem que é na lista aí agora? Mariana, Mariana. Letrinha B. Qual conto tem narrador em terceira pessoa? Um? Isso. Primeiro conto. Só isso? Ah, vamos completar um pouquinho a resposta. Há uma pessoa que conta a história, mas não participa dela. Vai colocar no chat, vó? Tô pondo. Só um minutinho. Terminando de digitar. O primeiro conto. Há uma pessoa que conta a história, mas não participa dela. Certo, Clara. Olha aí, Clara. Vamos. Cara. Certinho? Quem tá na minha lista? Sim. Quem tá na minha lista aqui agora? Maria. Vó. Eu não, eu não, eu não. Eu morri. Eu morri. Não. Tchau. Dependendo da participação, não tem lição hoje, hein? Eita, tá bom. O que é pra falar mesmo? Dois C. O que diferencia uma narração em primeira pessoa de uma de terceira pessoa em relação à influência do modo de narrar os fatos? Eu e nós. Em relação ao que influencia o modo de narrar os fatos. Você acha que uma narração em primeira pessoa, ela convence mais ou não? Tá. Ou você acha que uma narração em terceira pessoa, o que que você acha? Em primeira pessoa convence mais, porque é a sua história. Isso, perfeito. A narração em primeira pessoa convence mais, pois é a sua história. Porque tá porrada. Ah, ela falando e tirando também. Porrada, eu não gosto. É tudo igual. É a caçinha do teto. Você não acha que você tem que fazer. Nada. É o que você acha que você tem que fazer. Certinho, pessoal? Quando alguém conta uma outra história, ela já não convence tanto. A narração em primeira pessoa convence muito mais. A Ana, vou te dar um presente. Boa sorte. Deixa eu ver quem tá na lista agora. Saiuri. Ai, ai, ai. Minha barriga tá doendo. Oi, Saiuri. Oi, eu tô copiando, eu tô copiando. Tô, eu espero. Eu sou boazinha. Eu não fico na frente da lousa. Eu espero copiar. Eu não passo muita lição de casa. Boa, teve um dia que você ficou na frente da lousa, sim. De novo. De novo. Tá aí que eu tô terminando. Nós estamos gravando. Depois vai lá pro YouTube. Corta essa parte, por favor. Ah, agora ninguém vai ver. Eu coloquei o número errado. Era um B e um C. Agora que vem a dois. Desculpa. Ô, Júlia. É que assim, ó. Eu e a avó, a gente escutou uma coisa. E aí eu comecei a rir. E aí a avó tá brigando. Entendeu? A culpa não é minha, avó. É, eu sei. Acontece, acontece. Vai, Saiuri. Exercício dois. Um, dois. Comparando as variantes linguísticas dos personagens principais dos contos, é possível afirmar que são iguais? Justifique. Nossa, agora sim, hein? Saiuri, variantes linguísticas. O que pode ser isso, Saiuri? Modo de falar, hein? Isso, Saiuri. Muito bem. O modo de falar. Cada região tem um modo de falar. O modo de falar também pode variar de acordo com a idade, de acordo com a... Não é a resposta ainda, tá? O modo de falar pode variar de acordo com a idade, de acordo com a região que a pessoa mora, né? Então, isso são variantes linguísticas. Eu tenho a minha casa. Olha, agora, fala pra mim, Saiuri. Você acha que essas variantes linguísticas são distintas? Diferentes? Não, você é o livro. Ó, alguém tá escutando, tipo, uma criança falando alguma coisa atrás? É a irmãzinha da Isabela, não é? Não, a minha irmã tá com a minha mãe. Não sou eu. Isabela? Nem eu. É a irmã da Isabela, deixa ela quietinha. Não é não. Mas quem tá falando é Isabela. O negócio verde tá circulando na sua cara, Isabela. Não, é irmão da Gília Benedito. Eu acho que a irmã tem também. Irmã? Tem. Tem irmão. Ah, tem. Liga o microfone. Peraí que tem mais resposta ainda. Ô, Júlia, desliga o microfone, Júlia Benedito. Não sei. Tá boiando. A gente tá lá dentro, brigando, porque não quer colocar a roupa. O que é isso? Então... Ai, gente, desliga o microfone, que senão eu vou ficar rindo. Por favor, gente, por favor. Eu vim logo. Ó, resposta bem comprida, pra vocês ficarem quietinhas, Copinha. Ah, sacanagem. Ah, não, vó. Ah, não, vó. Sim. Ó, sabe o que que eu faço? Eu copio tudo o que você escreveu e colo no ombro. Mentira, eu não faço isso não, porque eu tô fazendo no livro. Muito bem. O texto 1 tem marcas linguísticas do interior, certo? Lógico, o pai vai pra fazenda e aí o menininho conversa com o linguajar dele, com a variante linguística dele. O texto 2, a marca linguística do contexto... Calma, vó. É, não, só tô explicando. Isso é tudo na 2? Tudo na 2, Julinha. Você acha que vai caber tudo isso na 2? Vai, Julinha, vai. Você é uma menina esperta. Ô, vó. Ah, isso? O que isso tem a ver com o negócio caber na linha? Então, vó, sabe aquele meu lápis que é clarinho e minha letra pequenininha que você odeia? Nossa, como é que eu vou enxergar isso? Porque eu perdi o meu lápis preto, lápis mais preto que o lápis de cor. E você quer que a gente escreva um textão naquelas linhas. Então, tá bem pequenininho, tá bom? Pensa que hoje não tem lição de casa, se vocês continuarem bozinhas. Ô, vó, não passa lição de casa. Se você ficar boazinha, eu não vou passar. Eu vou ficar bem boazinha, só que eu não vou. Isso. Eu prometo que se eles desligarem o microfone, eu paro de... Olha, a 3 e a 4 não é de escrever. A 3 e a 4 é só de conversar, tá vendo? Oi, que bom, né? Então, vamos conversar sobre a 3 e vamos conversar sobre a 4. Isabela, você lê a 3 pra mim, por favor? Leio. Então, vamos. Converse com os colegas sobre a maneira como é feita a caracterização dos personagens principais de cada cor. Luísa. Luísa. Oi. Então, vamos lá já. Se você for falar, não faz assim, ó. Porque senão fica muito ruim de escutar. Julinha. Julinha. Nós somos youtubers famosos, Julinha. Vamos lá. Você tá me vendo? Você tá me vendo? Faz assim com o microfone, ó. É melhor pra escutar, ó. Se você fica aqui, ó. Sim, ó. Entendeu? Lembra que tá gravando, hein? Nossa, Julinha. Como é que eu vou mandar isso pro YouTube, me diga? Corta, corta. Você vê? Abaixa aplicativo. Você comenta de novo, por favor? Eu não sei cortar vídeo aí, nem vem. Abaixa aplicativo. A Júlia sabe. Ela edita vídeo muito bem. Tá. Quando eu precisar, eu mando pra ela. Ela corta bem. Isabelinha, querida, comece a 3 de novo, por favor. Converse com os colegas sobre a maneira de como é feita a caracterização dos personagens principais de cada conto. Isso. Então, vamos lá, Isabel. No primeiro conto, o personagem principal é o menino. O menino, né? Como que ele é? Pobre. Pobre. Quer mais? Esse não tem que escrever, tá? Esse é só pra conversar. É um menino pobre, é um menino humilde, ele mora no interior, ele mora na fazenda, é uma pessoa simples. O que que foi, Júlia? Tá certinha a resposta? Oi, gente. Por que vocês estão rindo? Eu não sei também, Mariana. Vamos rir também, Mariana? Vamos. É, vamos rir também. Cá, 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 cá. Eu acho que elas estão rindo hoje, eu falei pobre. Ah, mas é verdade, tá certo. Então, ó. Ele é um menino pobre. Eu acho que elas estão conversando por algum outro lugar. Humilde. Ele mora na fazenda. Ele tem as características próprias de um fazendeiro. Não, gente, é por causa do que é assim, ó. A Isabela, eu vou falar, ela não falou assim, pobre. Ela falou assim, pobre. Mas ele é. Ele é pobre. Isabela, olha o texto 2, Isabela. A menina, a narradora, a personagem principal do texto 2. Como que ela é, Isabela? O pão de batata. Ela se acha um pão de batata. O pão de batata. O que mais, Isabela? Ela usa o álcool. Ela usa o álcool. Ela é gordinha. Gordinha. E vamos ver quando eu era mais nova. Isso. Ô, vó, não vai escrever não, né? Não. A 3 não é pra escrever, é só pra conversar. É só pra nós bater papo. É só pra nós fazer fofoca dos outros. Ah, nós estamos fazendo fofoca dos personagens do texto. Ela tem uma autoimagem muito ruim. Ela se acha muito feia. E no meio da história, ela se apaixona pelo rapaz que trabalha na loja de frente dela. Se apaixona pelo Naruto. Sayuri, ela não é Rinata. Ela é a Sakura. Certinho. Exercício 4. Não precisa fazer. Página 75 também não. Uhul, obrigada, vó. 75 nós vamos fazer quando estivermos juntos. Vamos continuar conversando. Não tem ninguém em casa aqui pra eu conversar, velho. Sayuri, página 76. Sayuri, lê lá em cima pra mim. Ah, será mais. Sayuri, depois nós fazemos e falamos um monte de fofoca, tá bom? Ok, fofoca. Oficina de produção é 76, né? 76, certo, hein? Ah, então tá certo. Conta. Contar histórias é uma das atividades mais antigas da humanidade. Com o objetivo de divertir, emocionar ou assustar. As histórias ensinam e aproximam as pessoas. Então, convidamos você a escrever um conto pra ser lido em sala de aula ou em algum evento realizado na escola. Para isso, será necessário preparar a leitura com entonação adequada para criar suspense. Levar os ouvintes a achar graça na história ou ainda emocioná-los. Entre outras possibilidades, a leitura deve corresponder à intenção que você quis dar situações descritas no texto. Antes, porém, para que seu trabalho de escrita e apresentação de um conto seja um sucesso, vamos fazer algumas atividades e recordar as características principais do gênero. Posso pedir essa tarefa pra outra semana? Pra vocês escreverem um conto? Não, claro. Lembrando que um conto tem conto. Ele convidou e eu não quis ir. Lembrando que um conto tem conto. Ah, não, por favor. Não, mas não é pra segunda. Vou deixar um tempinho ainda pra vocês. Pode ser, só pra falar mesmo. Pode ser em dupla. Coisa que vier pela cabeça. Ah, em dupla, que jeito? Em dupla. Por favor. Ah, ligar um pra outro sim. Então fica opcional. Quem quiser faz em dupla, quem quiser faz faz em. Eu vou fazer com a Júlia, ela querendo ou não. Maria, faz comigo. Júlia! Certo. Mas eu vou deixar um... A mesma briga de todos os dias na sala de aula de quem vai juntar a carteira com quem. Todo dia a mesma coisa. Não é óbvio. Por falar nisso, cadê a menininha nova? A Isabela quer ir com a Maria, a Maria quer ir com a Sayuri, aí a Mariana vai com a Júlia e o Benedito, aí vai sobrar quando tem que fazer triunfo, tem que ir com os meninos e ninguém quer ir com os meninos. Ninguém quer ir com os meninos. Aí dá uma briga. Tá, quem quiser faz sozinha e quem quiser faz em dupla. Vocês têm que pensar nos personagens, têm que pensar onde que acontece, quem que participa, tá? Esses detalhes eu coloco tudo na lição, mas eu vou deixar uns bons dias aí pra vocês fazerem. Bom? Até quando? Um mês. Um mês. Não, mês não, mas uns 15 dias. Não, 365 dias. Até lá já acabou a pandemia, se Deus quiser. Não, umas duas semanas. Tá? 15 dias pra vocês passarem. Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer, vai corrigir assim. Vocês daí, a gente marca um dia pra vocês lerem o conto pra classe. Vai o quê? Ponto de terror, é? Como quiser. Terror, amor, humor. O conto da Maria e da Sayuri. O ET. Eu já tava pensando no ET. Eu também? Eu tava pensando no ET agora e há pouco. Errei. Eu também. E aqueles bichos japoneses lá me dão o terror, mas eu vou... Bichos japoneses? Não, vó. Aí eles invadem a terra. Aí vem a nave. Aí vem a nave. Aí vem o Naruto correndo com a raposa de nove cada. É, é, é. Aí chega o Sakura. Não, a gente pode até... A gente pode fazer até uma animação com a nossa história. Claro! Vó, vó, vó. A gente vai virando a cabeça. O ponto meu da Júlia vai se chamar o leite. Só que chorar pelo leite derramado. Chorar pelo leite derramado. Ai, não vou nem perguntar por quê. Se a gente quiser, você vai entender. Quando a gente quiser, você vai entender. Tá bom. É piada interna. É piada interna. É piada interna. Quem quer agora? Júlia Benedito. Júlia Benedito, lê um A pra mim da página 76. Nossa, não vai acabar a aula, não? Não, não vai. Vó. Faltam dez minutos. Faltam nove minutos. Vai, Júlia Benedito, por favor. Eu acho que ela morreu. Posso ler, vó? Pode, Maria. Complete os textos. Ah, os contos são textos narrativos. Por isso, geralmente apresentam... Personagens. Vó, vó, é pra fazer um conto, né? É, mas, Mariana, não se preocupe que eu vou colocar lá depois certinho a explicação e a data de entrega, tá bom? É só pra você ir pensando na ideia. Então, não precisa fazer hoje, né? Não, não é pra fazer hoje. Hoje não tem tarefa. Graças a Deus, obrigado. Vai lá, Mariana. Então, a primeira palavrinha aí é personagens. Que é mais? Personagens. Apresentam personagens. Uma ação inicial que os envolve é indicação de... Lugar. E tempo. Isso. Então, todo conto tem personagens, o lugar e o tempo. O tempo é quando acontece, né? No verão, na noite passada, naquele dia, há muito tempo atrás. Certinho. Ana, letrinha B, por favor. É pra fazer qualquer história? Qualquer história. Amor, terror, ódio, amizade, Naruto. Traição. É, traição. Homem do saco, loira do banheiro. Homem do saco? A história pode ou não ter fala? Isso. Fala de personagem. Fala de personagem, muito bem. Tem que escrever fala de personagem? Fala de personagem. Ou seja, discurso direto. Letrinha C, quem que é? Julinha. Vai, Julinha. Letrinha C. C, um C. Os contos contêm um eredo, ou seja, uma sequência aqui. Enredo. 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 Por que que não tem dois Ls? Porque senão ficariam três consoantes juntas. Ficaria N, R, R. E a nossa língua não tem uma sequência de três consoantes juntas. Certo? Ai, a nossa língua. No inglês tem? No inglês tem? No inglês tem? Opa, tá trabalhando um pouco. No inglês tem. Então vai, Julinha. Os contos contêm um eredo. Ou seja, uma sequência de? Fatos e acontecimentos. Claro que ia. Quer saber? Fazer aquela formacinha assim, assim, ó. Shhh. Muito bem. Mariana, você de novo, Mariana. Letrinha D. Quem conta a história é o narrador. A narração pode ser, então, em... Primeira pessoa. Comenta, eu vou escrever. Comenta, eu vou escrever. Vó. Vó. Complete a frase. Só me traga... Boas notícias. Ah. Só me traga flores. Ai, não. Não. A música, a música no começo Até que é bonitinha Mas aí depois no final Pode até ficar de três, entendeu? Ela procurou na internet O que é isso daí? Como que fica de três? É yoga, gente É yoga Não é, procura na internet O que é? A hora que eu fiquei sabendo Fiquei paz no direito É yoga, gente É yoga, entendeu? Uma pessoa estragou o Vitão Ai, Marinha Mariana, continua, Mariana Fala aí, fala aí Depois a hora que eu ligar a câmera eu falo Vai, Mariana Em primeira pessoa Eu? É, continua Então a Mariana ligou a câmera Eu vou fazer yoga E depois eu vou fazer lição Misericórdia, hein? Vamos, soltam três minutos Então Então em primeira pessoa Quando o narrador É também o personagem O personagem, certinho Ou ainda ser escrita em Terceira pessoa Ou ainda ser escrita em terceira pessoa Com o narrador Onisciente Olha que palavrão grande aí Escreve direito, hein? Com o onisciente Isso Calma aí É terceira pessoa? Depois o espaço da frente Onisciente Ó Ou ainda ser escrita em terceira pessoa Com o narrador onisciente O avó Repete a segunda e a terceira Tá tudo no chat aí Ah, mas até aí Já no chat Ah, só apertar Clicar aí Vai, Mariana Termina É, onisciente Por exemplo O que é muito comum Nos textos literários Nesse caso O Narrador Texto Não, o narrador Caraca, não acaba, não? Não O narrador conta os fatos Mas também manifesta os sentimentos E pensamentos dos personagens Isso Parei de gravar